Música Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando aqui de estar trabalhando hoje pelo dia maravilhoso e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma ração suína, uma ração de terminação isso, terminação, engorda e aqui estão todos os ingredientes, eu vou deixar tudo certinho aqui para vocês, claro pessoal, primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês aí do canal da Fran quero dizer que eu estou um pouco nervoso, que estou aqui gaguejando a Fran já tem 10 anos de YouTube, mas quando ela começou a gravar também ela gaguejava também verdade, viu gente? eu quero pedir a vocês que tenham paciência aí comigo, que vocês me ajudem que eu estou começando e não é fácil, eu quero dizer para vocês que não é fácil mas eu vou superar, eu já superei um pouco da timidez e vou superar o resto gente, eu também quero pedir para vocês a opinião de vocês o que é que vocês querem que eu mostre nesse canal eu quero que vocês me ajudem eu tenho muitos, muitos... mexo com muita coisa muitos conteúdos, né? mas eu quero que vocês falem para mim o que é que vocês querem que eu faça nesse canal, eu quero a opinião de vocês e eu vou fazer essa ração suína que é engorda e vou, no próximo vídeo, eu vou fazer a ração crescimento se vocês comentem aí, nos comentários, se vocês querem que eu faça a ração de crescimento tem pesquisa, a gente já pesquisou bastante para poder fazer essa ração a gente não pode mostrar para vocês uma ração de qualquer jeito, não tem que ser tudo certinho, pesado e eu estou de chinela assim, chinela porque a vaca machucou meu pé, gente eu não estou conseguindo calçar minha cutina quase quebrou, viu gente? quase quebrou meu pé vamos, chega aqui, meu bem, vamos mostrar olha, gente, é 85 quilos de milho triturado fino muitos por aí chamam quirera também, né? por que tem que ser o fino, amor? o fino, porque o grosso fica muito pedaço, fica muito ruim para fazer a ração e aí ele só come o milho e aí ele só come o milho então tem que ser o fino, desse jeito esse aqui, ó, gente, são 85 quilos de milho triturado fino são 15 quilos de soja de farelo de soja, ó, 15 quilos tá vendo a soja? amor, explica para o pessoal, onde que compra? ué, essa é a raça que dá onde vende milho, gente é por causa de produtos agropecuários tem gente que vende você encontra farelo de soja farelo de soja e milho triturado isso e aí eu também coloco, gente 3 quilos de núcleo esse é o núcleo para suína, ó esse eu coloco 3 quilos de núcleo não tem um nome, amor? tem, isso é da comida ó, tá vendo? tem que dar um pouquinho, gente só para mostrar para vocês você encontra em loja de produtos ó, aqui, ó tá vendo? esse é da comigo núcleo para suínos é diferente, amor, do núcleo para galinha, né? é um núcleo específico para cada raça nós fizemos a ração da galinha e foi bem diferente esse é o outro, cada um tem o seu próprio tempo aí, aqui, gente eu gosto de colocar esse aqui não tem eu gosto de colocar meio quilo de sal de mineral esse mineral para gado mesmo e coloco também meio quilo de sal 500 gramas de cada um tá e essa ração tem dado bastante resultado aqui para a gente nos flocos está tudo gordo, gordo gente, está na latinha mas está tudo pesado, tá bom? tudo pesado, gente é o seguinte tem muita gente aí que deve estar falando ah, eu dou só milho para os meus porcos e eles engordam não, gente o milho, ele é muito fraco de nutriente então, se você colocar farelo de soja é claro que vai melhorar então, vamos essa ração eu comecei a fazer ela tem mais ou menos um ano e a gente tem tido ótimos resultados aqui na chácara então, vamos usar a ração fica mais barato que o milho eu garanto para vocês porque engorda mais, né? porque você tem mais resultado o porco vai engordar mais? vai engordar mais rápido então, é isso aí a ração que eu vou fazer aqui ela é manual você é na inchada mesmo sabe? é no chão aqui, ó a gente varre o chão bem varredinho limpinho passa o pano e aí faz a ração no chão ó, aqui está o milho está vendo? aqui tem 85 quilos de milho entendeu? eu gosto de misturar ele assim para poder colocar a soja colocar no milho colocar 500 gramas de mineral eu gosto de polvilhar aqui em cima 500 gramas de sal gente, pode ser sal comum esse sal de pãozinha mesmo se você quiser aqui o pacotinho gente, o farelo de soja são 15 quilos o meu baldinho aqui ele é de 4 quilos viu? então eu vou pôr 3 medidas quase 4 desse aqui o periência já né gente já não precisa então aqui tem 4 quilos não pode, não come um milho não 4, 8 4, 12 aí eu vou pôr mais uma quase cheio quase cheio tá vendo? que aí dá uns 15 quilos certinho né amor? e agora por último o núcleo 3 quilos vai ser o pauzinho quase cheio quase cheio misturar esse aqui tá vendo? só que bonito que fica a ração amarelinha aí você mistura no meio depois de você misturar no meio aí você vem com a inchada dos lados e puxando tá vendo? só tanto espaço tá quase pronto muito rápido eu tô cerca de 500 gramas dessa ração por dia pra cada porco então eu põe 250 gramas de manhã e 250 gramas na tarde de noite né? agora você vai guardar ela num recipiente fechado né? você não pode deixar ela aberta pra correr o risco de rápido fazer xixi existe uma doença chamada leptospirose né? que é do xixi e do rato e se você der a ração pros pocos adoece então você geralmente aqui eu e a Fran a gente coloca num tambor bem fechadinho e agora nós vamos lá no xixi dos pocos levar um pouco da ração pra eles tá? primeiramente eu já quero agradecer a cada um de vocês viu? muito obrigado e vão desculpando qualquer erro qualquer falha porque sempre tem no início mas que Deus abençoe cada um de vocês não esqueça gente curta e compartilhe oi lago oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.